Oi, meu nome é Silvia Cortese, eu sou bióloga, tenho mestrado e doutorado e trabalho há muitos anos na área de reprodução humana assistida. E eu tô aqui hoje pra falar pra vocês que se vocês conhecem alguém que fica muito doente, sabe aquela pessoa que quando muda o tempo a pessoa já começa a espirrar, seja ela adulta ou seja ela criança, criança é muito suscetível à mudança de tempo. Eu tenho uma dica fantástica pra você, se você conhece alguém com esse tipo de problema, o produto mais recomendado pra você conseguir aumentar a imunidade das pessoas é esse daqui, esse sachê, é o Reserve. O Reserve é um produto que tem muito resveratrol e antocianinas, que são antioxidantes presentes nas frutas escuras, nas cascas das frutas escuras e ele faz muito bem pro sistema imunológico, ele atua em algumas células específicas que vão aumentar a imunidade e a resistência das pessoas, tá? Então se você conhece alguém que tem esse tipo de problema, mesmo sendo criança, indica Reserve. Como que eu faço com as minhas filhas? Eu tenho duas filhas que são pequenas, a bebezinha eu dou uma colherzinha desse sachê pra ela quando eu vejo que o tempo vai mudar, tá? Então duas a três vezes por semana eu acabo dando uma colherinha de café do sachê pra ela uma vez no dia. Como ele é bem docinho, a criança aceita muito facilmente. A minha filha que é mais velha, que já é maiorzinha, ela toma meio sachê desse pelo menos também duas a três vezes por semana, tá? E no caso de adultos, adolescentes e adultos, o indicado é o sachê inteiro, tá bom? Fica a dica.